Corações, sempre glorícias, de tradições e glórias, meu, tu és orgulho de quem foi que está do Brasil. Meu passado é uma bandeira, seu presidente é uma lição, de um razão entre os primeiros, de um time, de um time, de um time, glorícias grandes. Nós queremos um poder. Eu coloco. Eu coloco para nós. Corícias, 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 corícias... O campeão dos campeões, o campeão dos campeões. É verdade, presidente do campeão dos campeões. O campeão dos campeões. Tu és orgulho dos campeões do Brasil. O campeão dos campeões do 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 campeão dos campeões do